Fala pessoal, Mauro Filler falando, mais um vídeo documentando aí todas as músicas do álbum Poulicinho Nós lançamos agora em março de 2020 e hoje a gente vai falar da sétima faixa do álbum Unnamable Música bem pesada, toda gravada com guitarra de sete cordas, todas as bases na verdade, todas as harmonias dela Apenas o solo que eu gravei com a LTD-SX50, a Explorer, mas as bases pesadonas de sete cordas ali ficaram bem legais, bem agressivas Essa música tem a parceria na composição com o Silvio, eu fiz a partidora instrumental e fez a melodia vocal Depois, nós pensando um pouco juntos na letra, na verdade nós debatemos sobre a letra, ele escreveu a letra Mas a gente falou bastante sobre ela, porque é um assunto bem complexo, na verdade retrata um pouco da nossa indignação aí do nosso presidente Embora eu não tenha muita familiaridade com política, eu não envolvo muito na política Mas naquele momento a gente precisava falar, a gente compôs essa música no auge da pandemia, na parte mais problemática das vacinas Onde o mundo inteiro estava se vacinando e a gente aqui no Brasil, esperando a tal da história do jacaré aí, né? A música pedia uma certa agressividade de palavras e a gente teve que buscar alguém que a gente pudesse realmente bater de alguma forma Pela, né? Por tudo que estava acontecendo Embora eu não tenha nada a favor nem contra nenhum político, não faço nenhum tipo de torcida para ver o meu Deus Porque eu quero mais que todo mundo vá para o inferno Mas enfim, nesse caso, o nosso problema mesmo era relacionado muito à situação do nosso país, à sociedade O que a gente estava vivendo naquele momento Unnamable Unnamable, se eu não me engano, foi uma das músicas, das últimas músicas que a gente trabalhou em cima, né? Para o álbum E ela é um display, assim, de todo o ódio, todo o inconformismo Que eu, particularmente, como fiz a letra, sinto pelo que tem acontecendo no nosso país nos últimos três anos Nada além disso Do que diz respeito a governo, diz respeito a políticas públicas, a saúde, principalmente E mais recentemente a educação, né? Pode valer também Não mais recentemente, mas tem sido também desde o início Então é basicamente isso É um grito de guerra contra todas essas atrocidades, na minha opinião, que vem acontecendo no país Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puder, dá aquela ajuda para a gente aí Como sempre, escutando som nas plataformas digitais ou em nosso próprio canal do YouTube Divulgando um pouco o nosso som Para ver se a gente consegue mais coisa legal Beleza? Grande abraço Das COVID-19 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti